Caixinhos Dourados e os Três Ursos Era uma vez uma família de ursos. O filhinho urso estava querendo passear, porque ele não aguentava mais ficar dentro de casa. Então, ele foi falar com a mamãe. Mamãe, mamãe, vamos passear hoje? Vamos, vamos! Vamos sim, meu filho. A mamãe estava fazendo um mingau, mas a mamãe vai deixar esfriando enquanto a gente vai passear. Chame seu pai. Papai, papai, a mamãe falou que hoje a gente pode passear. Vamos passear, pai! Opa, vamos sim! Então, os três saíram para passear na floresta. Caixinhos Dourados saiu para caminhar, quando avistou uma casinha muito bonita. E como ela estava muito cansada, ela resolveu entrar para ver o que tinha lá. Mas antes dela entrar, ela bateu na porta. Tem alguém aí? E ela não escutou nada. Então, ela bateu mais uma vez. Ô, de casa! Tem alguém aí? Eu estou com fome! E ninguém respondeu. Então, ela falou, ah, como a porta está aberta, eu vou entrar. E aí, depois, eu me justifico, mas eu vou entrar bem rapidinho. E ela foi sentindo aquele cheiro gostoso. Então, ela foi entrando, procurando aquele cheiro, até que ela chegou na cozinha e falou, Hum, que cheiro delicioso! Isso deve estar muito bom! Deixa eu experimentar esse daqui. Ai! Está muito quente! Ai, eu vou para esse outro aqui que tem menos. Ai, esse está mais ou menos. Está morno. Ai, esse está muito saboroso! Eu vou comer tudo! E ela comeu tudinho o mingau do pequeno urso. E aí, depois que ela comeu, ela ficou com a pancinha muito cheia. E ela falou assim, Ai, eu estou com muito sono. Como eu vou continuar andando desse jeito, com esse sono todo? Assim, eu não vou aguentar. Eu vou dormir um pouquinho e depois eu vou embora para minha casa, bem rapidinho. Eu vou dormir só um pouquinho. Onde será que fica o quarto? E ela saiu procurando onde ficava o quarto. Nossa, que caminhas mais lindas e fofinhas! Eu vou deitar nessa daqui. Eita! Essa é muito pequena! Que horror! Ai, eu vou deitar nessa rosa aqui. Eu amo rosa! Ai, ela é muito dura! Essa aqui eu não quero não. Ai, eu vou deitar nessa aqui que é muito espaçosa. Ai, essa é perfeita! Eu vou tirar só um cochilinho. Só um cochilinho bem rapidinho. Então, ela começou a dormir. Mamãe, assim que eu chegar em casa, eu vou comer todo o meu mingauzinho para mim ficar bem fortinho, tá bom? Tá bom, meu filho. Então, vamos lá. A mamãe vai pegar já o mingau para você, tá bom? O seu e do seu pai. Alguém entrou aqui em casa, olha aqui. Mexeram no nosso mingau. E o seu filhinho comer tudo. Ai, meu Deus! Quem será que fez isso? Ai, 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 ai. Deve ter entrado algum bichinho que estava com fome. De repente, eles escutaram um barulho vindo lá de cima dos quartos. Bem assim. Então, eles decidiram subir para ver quem que era. O ursinho falou, mamãe, alguém deitou na minha cama. E aí, a mamãe olhou e falou, deitou mesmo. E aí, ela olhou para frente e falou, olha ali. Deitaram na minha cama também, mas olha, tem uma menininha ali. E aí, coitadinha, eu acho que ela estava muito cansada. Por isso que ela entrou aqui dentro e comeu o seu mingau. E deitou na cama do papai urso também. Fala, baixa, senão ela vai assustar. E a caixinhos dourado estava arrancando. Até que o ursinho deu um espirro. E a caixinhos dourada acordou muito assustada. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, quem são vocês? Que medo, me desculpe. Eu não vou fazer mal a vocês, eu vou embora, me desculpe. É que eu estava muito cansada. Calma, menininha, calma, tudo bem. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Não pode entrar na casa das pessoas sem permissão. É muito perigoso. Nós somos uma família legal, mas você poderia ter entrado na casa de pessoas malvadas. Isso não pode acontecer de novo. E a sua mamãe deve estar muito preocupada. Me dê um abraço. Mas nunca mais faz isso, tá bom? Quando você quiser vir aqui, pode vir. Mas nunca mais entre na casa das pessoas sem a permissão. Porque isso é muito perigoso. Combinado? Combinado, tia. Me desculpe. Então, caixinhos dourado aprendeu uma lição. Ela se despediu de todos os ursos e depois foi embora para sua casa. Fim. Fim. Fim.